Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um programa Joga no Google e hoje nós vamos falar sobre viagens com uma pessoa que é expert no assunto. Na verdade eu nem expert em viagens, mas em Orlando. Nós vamos falar com a Ana Paula Freitas, que tem inclusive um site sobre o assunto. Oi Ana, tudo bem? Oi Bruno, tudo bem? Olá pessoal, bom dia. Ana, fora do ar você falou assim, Bruno não me pergunta quantas vezes eu fui para o Orlando, mas eu quero saber. Algumas, Bruno. Algumas. Mais de 10? Mais de 10. Mais de 20? Não, não vou falar tanto, eu morro de vergonha. Tá bom, Ana. Só posso dizer que é uma paixão bem grande. Quando que começou essa paixão? Na verdade tudo começou quando eu era criança, né? Meu pai, na época, eu acho que todo mundo tinha aquela coisa de Super V8, né? E passava os filmes da Disney, nós tínhamos uma sala em casa que ele pintava personagens nas paredes que a gente usava para brincar e eu me apaixonei logo de cara pela Branca de Neve, né? E daí foi evoluindo, 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 e aí começa, vai a primeira vez, aí você é picado pelo bichinho, né? Da Disney, e aí não tem fim. E quando que você teve a ideia de criar um site para falar sobre esse assunto? É, na verdade assim, como eu já tinha ido várias vezes, várias pessoas vinham me perguntar o que fazer, né? E aquela coisa, você ficar falando a mesma coisa para várias pessoas o tempo todo, às vezes cansa um pouco, né? Aí eu falei, bom, vou fazer o seguinte, vou fazer um grupo no Facebook, vou juntar os meus amigos dentro desse grupo, todos eles vão ter informação ali, quem quiser pega, né? E foi assim que começou, na verdade eu fiz um caminho contrário dos demais blogueiros, né? Eu comecei num grupo no Facebook para depois ir para um blog. E assim foi crescendo e tem crescido cada vez mais. E quando que você, assim, que caiu a ficha e que você falou, isso agora pode virar um negócio, eu vou me dedicar mais, não dá para ser um blogzinho por hobby só para os amigos? É, na verdade o negócio cresceu muito rápido, né, Bruna? Eu acho que foi meio assustador até para mim, porque sempre encarei isso como um hobby, só que às vezes o hobby também é uma coisa legal, né? E eu comecei a me dar conta que isso tomava muito mais do que o meu tempo de hobby há mais ou menos há um ano atrás. E aí eu vi que eu teria que implementar algumas coisas novas também no blog e crescer. Então eu comecei com produtos, ou seja, uma pessoa me ajudando, sempre com pessoas me ajudando, porque eu não tinha como me dedicar integralmente a isso em função do meu trabalho. Mas agora a Ana Paula está 100% dedicada a isso, né? Ou seja, a gente chegou a um ponto que eu vi que tem que ficar 100% dedicada a isso. Certo. Ana, geralmente as pessoas, né, elas procuram muitas informações sobre a Disney, mas não só a Disney, Orlando? É, na verdade as pessoas já começam falando errado. Elas falam assim, eu vou pra Disney, mas quando elas falam eu vou pra Disney, elas também vão pros parques da Universal, elas também vão pro Sea World. Então na verdade já tem que mudar um pouquinho a sua cultura. Você tá indo pra Orlando, né? Ou seja, você vai pros quatro parques da Disney, mais os dois aquáticos se você quiser. Você vai pros parques da Universal, né, que são dois. Você vai pro Sea World, você vai pra Legoland, você vai pro Busch Gardens, aquáticas. Tem uma inúmera... Ou seja, a gama de parques em Orlando é enorme. Fora parques, também outras atrações, como jantar temático, como Medieval Times, né? Ou seja, parques temáticos que são, por exemplo, Legoland, que é fantástico pra crianças pequenas. Então assim, tem uma gama muito grande pra quem tá indo pra lá. Hoje em dia não dá pra ficar só mais no roteiro que a agência de turismo passa. É, na verdade o que acontece, as pessoas começaram a descobrir que Orlando tem muito mais do que as agências de viagem geralmente padrões oferecem, né? Ou seja, que é Disney, é Universal e Sea World. As pessoas procuram também ficar mais dias lá, ou seja, quando a pessoa ficava numa viagem normal 10 dias, 7 a 10 dias, e vê que fica muito corrido, não tem como fazer muita coisa. E acaba voltando, aí começa a procurar outras opções, ou seja, passeios pra uma praia próxima, que tem inúmeras praias maravilhosas. Ou seja, a compra, gente, a compra de compras em Orlando está enfervencente, tá uma coisa de louco. É, outlets, são shoppings fantásticos, cidades próximas com uma gama de produtos enorme. Então assim, realmente, quem tá indo pra Orlando e hoje, e vai simplesmente com o roteiro básico, não conhece a cidade por um todo. E haja grana, né? Olha, eu vou te dizer que a gente acaba gastando menos lá do que aqui, pra comprar qualquer coisa. Sério? Isso é real. Ainda vale a pena, mesmo com dólar alto. Entendi. Ana, pra quem nunca viajou pra Orlando, nunca foi na Disney, e tá pensando, assim, realmente é um roteiro que vale a pena? Todo mundo tem que fazer? Todo mundo tem que fazer, seja criança ou adulto. Mas assim, antes de começar a pensar num roteiro pra Orlando, né, você tem que pensar em duas coisas básicas e fundamentais pra poder ir pra Orlando. Um, é o passaporte. E segundo, é o visto americano, que você precisa pra entrar nos Estados Unidos, em qualquer chino dos Estados Unidos. Orlando, você tem uma gama enorme de opções de hospedagens. Agora também tem casas que são alugadas pra turistas. Então, assim, vale muito a pena levar em conta o que que vale pra sua família. Se você tem uma família pequena, opte por ficar num hotel. Se você tem uma família maior, mais numerosa, vá pra uma casa, sai muito mais barato. Quando você fala mais numerosa, é o quê? Uma família de quantas pessoas? Uma família de, por exemplo, seis pessoas. Entendi. Seis, cinco pessoas. Ou seja, quer um pouco mais de conforto, não quer ficar preso dentro de um quarto de hotel, quer ter uma oficina privativa, quer ter a oportunidade de cozinhar pros seus filhos, quer ter uma cozinha à disposição pro café da manhã, vá pra uma casa. Sim. E depois, assim, por onde que a pessoa começa a planejar a sua viagem? Na verdade é o seguinte, a pessoa que tá indo como primeiro viajante, né, que tá indo pela primeira vez, uma viagem internacional pra Orlando, eu sempre recomendo procurar um agente de viagem de confiança. Por quê? São inúmeros detalhes que entram numa viagem, né? Ou seja, hospedagem, a pessoa tem que saber qual hospedagem ficar, a pessoa tem que saber qual o melhor voo pra ir e voltar, a pessoa tem que saber quais parques ir, fazer um roteiro. E se a pessoa não tem um certo conhecimento, né, ou seja, que não tem, ou seja, não buscou uma informação, não procurou um conhecimento, a melhor forma de ir através de um agente de viagens. Claro que ela também tem toda uma internet aí pra buscar informações e conseguir coisas também, que ela pode conseguir, de repente, mais barato pra um lado ou pro outro, com cupom de desconto, que isso é muito comum nos Estados Unidos, numa locação de carro. Mas a pessoa pode se embananar e um pouquinho na primeira vez, né? Então acho que é sempre bom dar a primeira orientação, né? E quem sabe, né? Ou seja, a pessoa tá fazendo viagem dos sonhos dela, não pode frustrar o sonho assim, né? E o inglês tem que estar perfeitinho, né? Aí que você se engana. Não! Eita! Olha, Orlando está uma maravilha! A pessoa não precisa obrigatoriamente falar inglês. Hoje, em Orlando, tem muito brasileiro morando, tem muito povo latino, então há uma mixigenação muito de línguas. Fora isso, quando você chega nos parques, você já tem o coisa de horários, né? O plan, todo em português, tem várias línguas disponíveis, então você não passa perto. Entendi. Então me enganei com essa história do inglês. Ah, mas o inglês sempre é bom, viu? Quando a polícia te para em algum lugar, você tem que saber o inglês direitinho. Senão fica complicado, né? Ah, fica o huga-buga inglês e não rola. Ô, Ana, tá, você falou sobre essa questão do planejamento, de ter uma agência, né? Tá, mas quais são aqueles passeios que não podem faltar na primeira viagem? Bom, os passeios de todo primeiro viajante são os quatro parques da Disney, Magic Kingdom, Animal Kingdom, Hollywood Studios e Epcot. Depois, os dois parques da Universal, ou Islands of Adventure e Universal Studios. E o terceiro, que é o Seal World, que também ninguém pode deixar de ir lá ver a Shamu, né? E ver os fofinhos. É, são seis, sete parques aí que são imperdíveis. Imperdíveis, ou seja, para o primeiro viajante não tem como fugir fora, intercalar aí as diazinhas de compras, né? Nos shoppings de Orlando, nos premiums, nos outlets. Então, é um roteiro corrido, mas dá para fazer. E dá para fazer tudo isso em dez dias? Bem corrido, mas dá. Mas dá, você tem que ter, ó, força. Mas, assim, o cenário ideal seria o quê? Uns 15, 20 dias para visitar com mais tranquilidade. É, por aí, por aí, com tranquilidade. E você aproveitar também a cidade como um todo, né, Bruno? Ou seja, a pessoa quando vai fazer uma viagem dessa, ela não vai querer só conhecer o parque e nada mais, né? Ela vai querer também ter um pouco de noção da cidade, ver outras coisas, passear, pegar o carro, poder passear pela cidade, né? E eu acho que para um roteiro ideal, e para a pessoa realmente falar, eu fui em Orlando e conheci muito bem Orlando de 15 a 20 dias. Uau! Tá, e na cidade, o que é que tem para curtir? Tem muita coisa, não é só parque. Muita coisa, muita coisa. Orlando tem uma vida noturna muito ativa, a gente tem a área de downtown Orlando, que é o centro da cidade de Orlando, que não tem nada a ver com o nosso centro de cidade, seja aquela coisa feia, não. É super bonitinha. Os turistas geralmente não vão para essa área por ficar um pouquinho mais distante do centro turístico, ali do Disney World, do Universal. Mas vale a pena. Os jovens estão conhecendo muito essa área e eu acho que vale muito a pena. Ou seja, restaurantes, boates, vida noturna, bem ativa. Fora que tem o M.O.A. Center, que é onde tem todos os jogos do Orlando Magic, ou seja, é um centro enorme, onde tem os grandes shows, e tem basquete, NBA, hóquei, e assim vai. Ana, você é PHD em Orlando. Estou encantado. Não estou assim, não. É uma Orlando Pidja. Quem dera. Tá, você vai para lá e fica vasculhando as coisas, procurando milhares de informações. É, na verdade, quando eu vou para lá agora, como eu já conheço bem a cidade, eu começo a buscar coisas que geralmente as pessoas não fazem, o turista normal não fazem. Então, por exemplo, eu fiz um passeio da última vez, a penúltima vez, que foi muito legal, que foi o passeio do Airbook Creek, que foi no Everglades, ou seja, no pântano de Orlando, que é um pântano super famoso, chamado Everglades, ele tem em Miami, tem em Orlando também. É um passeio num airboat, com uma hélice enorme atrás, uma coisa, uma experiência única. E você vai para o meio do pântano, e você vê jacaréis, animais típicos, crocodiles, no caso, não são jacaréis, são crocodiles. E é muito legal, uma experiência fantástica. Outra coisa muito legal que tem lá agora é a fábrica de chocolate, uma experiência que você vai, você tem uma fábrica de chocolate, e você prova chocolate, você produz chocolate, é fantástico. Também tem outras coisas legais, por exemplo, um simples passeio no Lake Eola, ou seja, um parque lindo, maravilhoso, no meio da cidade, com chafariz, uma coisa meio birapuera, para quem conhece birapuera, mas com muito mais charme, e que você pode, no final de semana, fazer um passeio de bicicleta. Durante a semana, não é permitido. Nesse mesmo parque, também tem os fogos de 4 de julho, típico americano, ou seja, nenhum turista vai para esses fogos em Lake Eola de 4 de julho. Eu estive lá, foi fantástico. Eu vi aquelas criaturas com aquelas luzes, azuis e vermelhas, com aquelas roupas, e você fala, gente, eu sou um alien, eu estava normal. Mas o americano se empolga, o americano tem um patriotismo que dá até orgulho, você vê esse patriotismo todo. E quais são os períodos do ano que você mais indica para quem quer ir para Orlando? É sempre bom fugir das férias escolares americanas, que é diferente um pouquinho da nossa. Ou seja, o período de férias escolares em Orlando, grandes, é justamente a época de julho. as aulas iniciam em agosto. Então, o que acontece? Esse é um período de julho que é extremamente quente, tá? E que o parque fica muito cheio. Dezembro também, ou seja, a época de festividade, de Natal, também é extremamente cheio. Os períodos que eu gosto de ir são setembro, que eu acho que a temperatura é bem agradável, o parque é mais tranquilo. E hoje tem uma série de facilidades também, ou seja, a pessoa pode estar no parque cheio, mas ela tem um fast pass que ela pode agendar antes, entendeu? Então, ela não fica numa fila. Então, tem várias facilidades também para um parque cheio. E os parques da Disney também tem isso, ou seja, tanto Disney quanto Universal, quando atingem um certo limite, eles fecham. E isso acontece muito em dezembro, principalmente no dia de Natal e Ano Novo. Entendi. Você falou sobre a questão da temperatura, né? Então, vamos falar de roupa. Que tipo de roupa que a pessoa tem que levar? Olha, geralmente as pessoas saem daqui do Brasil com pouca coisa na mala e voltam com elas abarrotadas, né? Mas assim, eu acho que o que não pode faltar é um tênis bem confortável. Primeiro, não invente de andar de salto, de sapatilha, de chinelo. Chinelo, por quê? Chinelo é até confortável, mas chinelo, você não vai conseguir ir nas montanhas russas com chinelo pendurado no pé, você corre um sério risco de ficar descalço. Então, o melhor sapato pra você fazer toda essa maratona de Orlando é tênis. Não tem dúvida. Roupas confortáveis também, né, Bruno? Nada que seja muito quente, ou seja, a temperatura em Orlando ela varia muito. Você começa o dia até nos dias mais frios, com a manhã fria, a noite fria, mas durante o dia esquenta. E aí você não consegue ficar com aquela roupa pesada, né? Então, geralmente, o que as pessoas fazem. Saem com roupas leves e levam uma mochila ou uma bolsa com um casaquinho, uma coisa mais tranquila pra poder, né, se agasalhar num friozinho que possa surgir. Quais são, assim, os principais erros dos turistas ao, né, visitarem Orlando? Bom, é assim, a primeira coisa é achar que lá também é Brasil e que dá, tudo se dá um jeitinho. Não, os Estados Unidos não se dá jeitinho, as coisas realmente funcionam e são sérias. Então, assim, não adianta querer burlar, furar fila, coisas assim que são meio feias, né? Tem isso em qualquer lugar do mundo, né? Pra qualquer pessoa. Mas o brasileiro tem uma faminha aí, de querer sempre dar um jeitinho nas coisas. Isso não é legal. Outra coisa, a pessoa achar que vai pra Orlando e vai conseguir viver de cachorro-quente hambúrguer durante 15 dias. Isso é impossível. Ou seja, pode ser legal durante dois dias, três dias, mas chega a um ponto que você não aguenta mais. E Orlando não é só fast food, gente. Tem inúmeras opções de comida por preços muito mais acessíveis do que fast food e que você pode se virar numa boa, né? Outra coisa é a pessoa achar que vai encontrar uma baiana com um tabuleiro no Magic Kingdom, né? E isso aconteceu. Isso aconteceu. Perguntaram lá no grupo do Facebook do Zé Foriu onde se comia a carajé no Magic Kingdom. Acredite, é verdade. Bom, nessa hora você tem que ter um certo jogo de cintura e falar que não tem baiana. Orlando, nós estamos em Salvador. é, não tem. Assim, não tem no parque, mas tem várias opções de restaurantes brasileiros também fora do parque pra quem sente falta da comida brasileira. E também se engana quem acha que não vai conseguir comer bem lá. Se come muito bem. É, lógico, você tem uma coisa aí de temperos pra quem gosta de tempero mais forte tem o tempero mais forte mas também tem um tempero mais suave, entendeu? Então, assim, tem várias opções legais aí pra fazer. Outra coisa é o trânsito. Ah, gente, dirigir é uma questão. Ou seja, tem algumas coisas legais que mudam um pouco a cidade e a cidade acaba fluindo. Como, por exemplo, quando você tá parado num farol num sinal pra cariocas e mineiros, você pode virar à direita caso não esteja vindo o carro, nem passando nenhuma pessoa. Você pode virar à direita. É totalmente, um pouco diferente da lei do Brasil também. Ô, Ana, você evangelizou esse povo, tá todo mundo querendo ir pra Orlando, mas vamos falar de dinheiro, né? Quanto, no mínimo, uma família aí com quatro pessoas precisa reservar pra gastar em Orlando? Fora o que ela já vai gastar com passagem, hotel, fora isso. eu acho que pra você ir confortável, você tem que aí pensar em mil dólares por pessoa, tá? Dependendo do número de dias também, mas eu acho que pra você não passar perto, você tem mil dólares por pessoa. pra dez dias. É, por aí, por aí. Pra você poder comprar, você não vai pro Orlando também e não vai querer comprar nada, né? Você vai sempre querer comprar alguma coisinha, trazer um mimo, uma lembrancinha, e assim, a tentação é grande, gente, vou falar sério. Você entra naquele par, naqueles parques, é tanta coisa linda e maravilhosa, você quer comprar tudo, mas assim, controle-se. E o que eu faço? E eu faço uma coisa muito legal com o meu filho, que é uma dica importante essa. quando você vai com crianças, você sempre tem, antes de viajar, pra estabelecer um acordo com a criança. Então, a criança tem um dinheiro X pra gastar por dia. Então, por exemplo, eu sempre dou ao meu filho 100 dólares, ou 50 dólares, ou 20 dólares, dependendo de cada família, pra ele gastar comprando besteiras no parque. Ou seja, o que são essas besteiras? Souvenir. Então, a criança vai comprar o que ela quer no parque e não vai ficar tchintinando, sabe, mamãe, compra isso, papai, compra aquilo. Não, ela sabe que o dinheiro dela é aquele e aquilo que ela pode gastar por dia. Isso a gente não tá falando, por exemplo, quando a gente vai sair pra um shopping, comprar roupas, não. É o dinheiro que ela vai gastar em besteiras com ela. E isso, olha, dá uma economia tanto no final das viagens, vou te falar, viu? você, 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 antes de começar o programa, tava me mostrando alguns, algumas lembrancinhas, né, que você, sua casa deve ser repleta delas. Bom, eu tô com problema, ultimamente eu tô iniciando as coleções e tá ficando cada dia mais complexo, daqui a pouco eu tô virando uma colecionadora compulsiva e tá ficando difícil. Vou mostrar algumas coisinhas, não pode faltar Mickey, né? Mickey, bom, e eu tenho a tatuagem da Minnie, né? é seja, Mickey e Minnie. Lindo. Eu tenho também a coleção dos Tissuns, que é uma coisa muito legal, que tá chegando, que não tem no Brasil ainda, são esses bichinhos aqui, que são fofos. A ideia deles é que eles fiquem amontoadinhos assim, eles originalmente foram criados pra limpar tela de iPad de celular, com essa barriguinha aqui, ó. Ah, que legal. Isso aí é a Branca de Neve, os Sete Anões? Branca de Neve, Mickey, Olaf do Frozen e os Anões. Eu tenho, na verdade, eu tenho a coleção da Lizzie, tem a da Branca de Neve, Sete Anões, tem o Mickey, tem da 101 Dalmatos e a Cruella, então tá crescendo. Essas lembrancinhas assim, elas saem por quanto, mais ou menos? Bom, cada Tissum desse aqui sai em torno de seis dólares, tá? Seis dólares. O Mickey chega em torno de uns doze dólares, mais ou menos, por aí. Tá? Ou seja, agora, lembre-se o seguinte, todos os produtos em Orlando tem imposto além do preço normal que você vê na etiqueta. O preço varia, o imposto varia de acordo com o produto, tá? Não é grande e não tem estorno no final da viagem, que isso é uma coisa que também acontece na Europa. Na Europa, você tem o estorno do imposto que você paga. Nos Estados Unidos, em Orlando, você não tem o estorno. Entendi. Ô, Ana, e tudo isso acaba de virar um negócio, um site super mega power profissional repleto de informações. E aí, eu imagino que a galera entra, se diverte com as suas informações, utiliza e depois quer te mandar foto, quer te retribuir de certa forma. Sim, as pessoas retribuem muito, Bruno. Isso é muito legal. Na verdade, as pessoas vão para Orlando e trazem as informações e querem escrever para o blog, para o grupo do Facebook e acaba que a troca de informações é muito maior. Fora isso, elas trazem lembrancinhas para serem sorteadas. É muito legal isso. É uma forma de agradecimento. Então, elas trazem presentes para serem sorteados no grupo, tipo tag de mala, caneta, até Tissum, esse bichinho também já foi sorteado. Então, assim, é uma forma de agradecer a informação que ela teve ali naquele ambiente também e deixar outras pessoas também com aquela vontadezinha de ir para Orlando o quanto antes. Ô, Ana, e para quem gostou do nosso papo, quer continuar, né, quer saber mais informações sobre Orlando, como que as pessoas podem encontrar o seu trabalho? Bom, através do grupo no Facebook, é o Disney For You, é Disney, algarismo 4, U, Y, O, U, que está no Facebook, e através do blog www.orlando4u.com.br, que é o orlando4u.com.br, e através do meu e-mail também, contato arroba pelas suas informações, pela sua disponibilidade e compartilhar com a gente informações tão legais. Adorei o nosso papo. Obrigada, Bruno, foi um prazer falar com você e é sempre muito bom falar de uma coisa que nos faz bem. Tá bom, um beijo. Um beijo nosso. E você que chegou agora no nosso programa, perdeu o nosso papo sobre Disney, Orlando, muito legal, né? Corre lá no canaldaagente.com.br que tem esse programa e tem os programas anteriores também, ok? Eu te espero numa próxima. Até mais!